Música Mais forte podcast começando, é com alegria que dou as boas-vindas a todos vocês. Hoje a nossa convidada é uma mulher jovem, linda, uma influenciadora cristã que vem feita a diferença no nosso tempo, na nossa geração, na geração de tantas meninas que muitas vezes estão perdidas por aí, precisam de um direcionamento de acordo com a palavra de Deus. Ela que é sempre muito bem posicionada nos assuntos da atualidade, sempre levando uma palavra de fé e de encorajamento. Então eu dou as boas-vindas e quero recebê-la com muito carinho. Jordana Bucetik, bem-vinda! Obrigada, Karina, é um prazer estar aqui com você. Fazia muito tempo, gente, que eu queria encontrar com a Karina, mas eu acho que assim, o Senhor, Ele tem o tempo certo de todas as coisas, pra gente poder ter uma conversa proveitosa, edificante pra quem tá assistindo. Eu sempre assisto de casa também, sou suspeita pra falar. Mas tô muito feliz de estar aqui com você. Glória a Deus pela sua vida também e saiba que a admiração é recíproca. Obrigada, obrigada. Você é uma moça tão alta, achei que você era pequenininha. É maior que eu, gente. É que eu tô de salto. Pessoalmente, ela é alta, linda, como sempre. Obrigada. Estou sempre te acompanhando também. Eu fico pensando, falo, como ela consegue tempo pra tudo? Ela estuda tanto, tá sempre ali mostrando. Porque dá trabalho, gente, você fazer tudo isso e ainda compartilhar, gravar, mostrar. Você limpa a sua casa bonitinha, arruma, faz seu café, olha, né? Estuda, ainda grava os seus vídeos de uma forma super linda. Glória a Deus. Um vestuário pras meninas também. E você, Jordana, a gente vai deixar bem claro aqui. Jordana, também ela foi uma menina do mundo. Sim. Que também... Do mundão. Do mundão. Da pá virada. Assim como eu. Ela nunca escondeu isso. Aliás, ela já mostrou vários vídeos dela antigamente. Que assim como muitas jovens hoje ainda estão perdidas. E ela também tinha aquela coisa de querer mostrar da sensualidade. De achar que isso até estava de acordo com a palavra ou não. Eu quero até compreender como você era, Jordana, no começo da sua vida como jovem. Quando você começou a ter esse acesso às redes sociais e a mostrar mais o seu dia-a-dia, os seus conteúdos, você ainda não era convertida? Não. Você tinha ideia daquilo que você estava compartilhando? De que forma você estava se expondo ali? Não. Não, Karina. Então, eu não nasci numa família evangélica. Não nasci no lar cristão. E eu venho de um estado em que o evangelicalismo brasileiro, ele é muito fraco. A igreja evangélica é muito fraca, que é o Rio Grande do Sul. Lá é predominante religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé. E outras religiões, assim, sincréticas, né, que juntam um pouco de tudo e muito ateísmo também, né. Então, assim, eu era sempre muito observadora, muito crítica. Na sala de aula, eu gostava muito de escutar o que os professores falavam. E eu acho que eu fui muito influenciada também por isso, né. Porque lá pelos meus 12, 13 anos, como eu já não tinha os preceitos bíblicos no meu coração, minha família não era devota, assim. A gente ia à missa, né, meus pais eram católicos de IBGE, só da oportunidade da pesquisa, porque nós não tínhamos essa fidelidade com a igreja. E também, quando eu ia nessa igreja, eu me sentia muito distante, porque a palavra do padre, ela não gerava proximidade, eu não me identificava e não entendia muito bem o que estava sendo dito. Aí, todo momento, a minha mãe, ela falava pra mim, ai, se você quer um amor, vai pra Santo Antônio. Se você quer outra coisa, você quer recorre ao outro santo. Eu falava, poxa, por que que tem vários? Por que que não pode direto, né, na fonte? Tinha os meus questionamentos, mas essa parte da espiritualidade, eu não levava muito em conta, porque eu estava morta em meus delitos e pecados. Essa é a verdade. Não existe pessoa boazinha, porque é mais nova, gente. Isso não existe. Nós nascemos pecadores, né. E a gente tem que ter uma revelação da pessoa de Jesus pra compreender o nosso pecado. Mas eu acho que dependendo do ambiente que você vive, da educação que você tem, você vai conseguindo manter por mais tempo uma pureza do que outros, né, daquilo que você consome, né. Concordo com você. Eu acho que o problema começou quando eu comecei a enaltecer a minha aparência física, sabe. Meus colegas mesmo sempre falavam, assim, que eu era muito bonita, que eu poderia me aproveitar disso pra começar, né, com essa questão de ser influenciadora. E eu acho, assim, que eu fui uma das pioneiras das meninas, assim, pré-adolescentes, adolescentes, a começar a fazer o conteúdo que é muito valorizado hoje no nosso país. Que é, assim, a menina novinha ali, jovem, postando fotos de biquíni, mostrando a sua aparência física, e não só isso, né. Mas aquela rotina louca de ir em festa, muito jovem. Por quê? No colégio, eu queria chamar a atenção dos meninos mais velhos, das pessoas mais velhas. Eu queria aprovação. Então, o que que é isso como um pecado? É o temor de homens. Temor de homens. A gente quer ser visto, reconhecido, aplaudido por homens, né. E era isso que eu tinha. Eu queria ser vista pela minha aparência física, que é uma coisa que perece, né. O Senhor me ensinou isso. Você se sentia de alguma outra forma pra tentar recompensar isso? Ou rejeitada, ou não tão amada, talvez dentro de casa, ou em alguma situação, que talvez em amizades que te deixavam de lado, pra você querer, de alguma forma, suprir essa carência? Hoje, olhando assim, de longe. Assim, eu sempre tive muito amor, muito carinho na minha casa. Eu acho que isso não me faltou, sabe. Mas era uma necessidade de aprovação, acho que muito também pelas doutrinas, assim, que nos eram ensinadas na sala de aula mesmo, sabe. Com relação até à sexualidade. Desde muito nova, eu escutava as professoras de ciências, etc. Falando que nós tínhamos que descobrir o próprio corpo, a sensualidade da mulher, etc. E eu falava aquilo, e eu escutava aquilo, eu falava, nossa, isso é super interessante. Gente, na minha época, não se falava disso, não, que na escola, não. Exato. Não era tanto os professores, às vezes os alunos, principalmente os meninos, né, já bem novinhos, tinham isso muito aflorado. E quem fala que não é verdade, assim, é porque não esteve num ambiente escolar assim, glória a Deus, mas eu estive sim. E aí, o que eu te digo que aconteceu mais, foi esse incentivo das pessoas ao meu redor, pra ir pras redes sociais e me expor assim, porque daria certo. Tecnicamente, eu poderia ganhar dinheiro ali, poderia, enfim. Era a princípio pra ser uma isca, pra você se tornar mais conhecida, mais seguidores e depois ganhar dinheiro. Isso. Pra vender no produto e tal. Fama, é fama, assim, sabe? Tava muito famoso na época, essa questão de fotos Tumblr, assim, sabe? Fotos bonitas e tal. Eu comecei com esse propósito. Então, eu estava de férias com uma amiga minha, lembro direitinho até hoje, e nós estávamos de biquíni lá, indo tomar um banho de piscina, e eu pedi pra ela tirar uma foto minha daquele jeito mesmo. Bem, assim, certa do que eu estava fazendo, muito decidida, né? Isso eu tenho até hoje, mas pra glória de Deus, né? E com temor a ele, sempre buscando a vontade dele, não a minha, mas naquela época era a carnalidade falando. Fui lá, postei uma foto no meu Facebook, e em uma semana, essa foto tinha viralizado em várias páginas, assim. E eu era muito nova, eu tinha 13 anos. Eu tinha recém saído da fase da infância, entrando ali na pré-adolescência, né? E viralizou em várias páginas. E aí, sabe o que os homens falavam? Ah, ela é chave de cadeia. Por quê? Porque eu era novinha. Aham. Ah, tô pronto pra ver o sol nascendo quadrado. Tipo, coisas assim, terríveis. E eu não entendia muito bem na época. A minha irmã, ela disse assim, Jô, seu Instagram é privado. Tira o privado e abre pro público. Você vai ver como vai e dá certo. E realmente... Sua irmã era mais velha? Minha irmã mais velha. E ela também tava nessa onda? Ela achou o máximo, assim. Nossa, meu Deus. E seus pais não ficaram temerosos? Ou acharam, ah, ela sabe o que faz, ela já é segura. Pois é. Como eles enxergaram? Hoje, eles se arrependem um pouco dessa liberdade demasiada que eles me deram, porque eu colho o fruto disso até hoje. As consequências danosas que isso trouxe pra minha vida. Mas, na época, pra eles era só uma adolescente rebelde. Uma adolescente com os hormônios à flor da pele. Ah, é uma fase. Isso vai passar. Tudo bem. Ela quer se expor assim? Deixa. Eu tinha meu celular. Então, eles deixavam. Eles deixavam. Inclusive, eu ganhei muitas viagens de presente também dessas agências de turismo de adolescentes. Então, iam viajar na formatura de nono ano, terceiro ano. E eles me chamavam pra ser garota propaganda. E aí, meus pais falavam, nossa, por que vocês estão dando pra ela de graça, assim, uma viagem? Ah, por causa da internet, porque ela é bonita. Então, não parecia tão ofensivo, tão danoso pra minha vida, os olhos dos meus pais. Pra eles, era tipo, ah, normal. Desde que ela não se afunde nas drogas, não faça nada de errado. Ela não tava nua, tava de biquínias. Então, pra eles, ah, tudo bem. É uma jovem ali, né, na flor da idade, querendo se expor. Então, tudo bem. E como eu ganhava essas coisas? Ganhava roupa, viagem, entrava nas festas de graça. Pra eles, tudo bem. Até que eu comecei a ter um desempenho muito ruim no colégio. Eles perceberam que a fama tava afetando a minha vida. Porque a minha mãe, ela é psicóloga. Ela percebeu que, assim, olha, Jordana tá dando muita atenção pra isso. Tanto que eles pagavam colégio caro, sabe? E eu não tava nem aí, Karina. Eu queria saber da curtição, juro pra você. Eu era da pá virada. Depois, uma menina rebelde. Era eu. Então, essas festas eu ganhava de graça também. Por causa do Instagram, por causa da aparência. Só que, assim, é um pouco preocupante você ver esse cenário. Porque era uma menina menor, tá? E não era nem aquela idade de 15, 16 anos. Era 13, 12 anos. Então, assim, muito jovem. É uma questão que os homens, eles têm esse interesse por meninas muito novas. E isso é preocupante, sabe? É preocupante. Hoje eu olho pra isso e falo, nossa, fui muito objetificada, sexualizada também. Eu entendo a minha parcela de responsabilidade de culpa, né? Que o Senhor já pagou, graças a Deus. Mas nessa idade, a gente não tem essa visão, né? Não tem essa percepção. Não tem. Não tem mesmo. E aí, Karina, não tinha ninguém que pudesse me falar, assim, que... Essa não era a vontade de Deus pra mim. A vontade de Jesus. Eu não tinha ninguém próximo que realmente seguia Jesus Cristo. Que tivesse intimidade suficiente pra me falar, olha, isso que você tá fazendo não é legal. Até que numa dessas festas eu conheci um rapaz. E a gente começou a namorar. Ele era desviado da igreja. Ele conhecia Jesus, né? Ele já era maior de idade? Ele tinha 17. Eu tinha 15. Eu tinha 15 anos, né? E aí, enfim, ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha lá os preceitos bíblicos no coração dele. Mas tava completamente desviado pra namorar com alguém, como eu era, né? Enfim. E aí, depois de um ano namorando com ele, a tia dele, que era uma mulher cristã, querida, assim, olha, cristã, pentecostal. Ela viu o meu Instagram. Ela viu que todo final de semana lá tinha uma festa diferente nos stories. Ela sabia que eu e o sobrinho dela estávamos namorando. E ela me chamou pra ir na casa dela tomar um café. Ela disse assim, chama ela aqui que eu quero conversar com ela. E aí, quando eu entrei lá, eu senti, assim, uma paz do Senhor mesmo, que eu nunca tinha sentido antes nessa vida que eu vivia de trevas, né? Eu falei, nossa, o que é isso? Que paz é essa, né? Que ela carrega na casa dela. E aí, ela começou a falar da palavra pra mim. E ela falou que ela havia visto o meu Instagram, as minhas fotos. E ela disse que aquele não era o plano de Jesus pra minha vida. Mas, diferente de todas as outras vezes que alguém tinha criticado, ela falou com amor. Ela não falou me diminuindo, querendo se mostrar melhor, sabe? Eu senti o amor de Deus ali por mim. Sim. Como nunca antes. Então, ela disse assim, você é tão linda. Eu acho que com essas fotos, você se vende, assim, como uma bijuteria barata. E você, sabe? Jesus, ele pagou um alto preço por você. E ela falava com uma convicção que eu nunca vi antes. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora do evangelismo, né? Então, aquele dia, eu sabia que se eu morresse ali, eu estaria condenada ao inferno. Pra mim, não existe pessoa boazinha demais. Pessoa nova demais. A gente sabe quando a gente tá errado. A gente sabe quando a gente tá vivendo uma vida de pecado que não vai de acordo com o Senhor. E aí, ela pegou, ela me disse assim, querida, eu não sei se você sabe, mas imoralidade sexual é pecado. Eu falei, o que é imoralidade sexual, querido? Essa palavra não tá no meu linguajar. Não entendi. E aí, ela começou a me falar tudo, tudo que eu precisava saber. Mentira é pecado. Se você mente pros seus pais, falando que vai pra um lugar, vai dormir na casa da sua amiga, mas, na verdade, tá indo na festa, escondido, isso é pecado também. Isso cria inimizade com Deus. E não foi por medo que, naquele dia, eu reconheci o Senhor, sabe? Mas foi porque, mesmo ele sabendo toda aquela vida horrorosa de pecado que eu tava levando, um coração cheio de ídolo, cheio de vaidade, cheio de soberba, Jesus encontrou comigo naquele dia, com o Seu Espírito Santo, sabe? Me sentia abraçada, sabe? Era fogo nas minhas veias, não era sangue não, coisa louca, maravilhosa, sabe? Eu tive um encontro com o Espírito Santo. E aí, ela me deu uma Bíblia e, depois daquele dia, eu comecei a ir atrás sozinha, pesquisando o que era pecado, o que não era, o que eu tinha que fazer pra agradar a Deus e fui sendo convencida do meu pecado, assim. Foi obra salvífica do Espírito Santo, sabe? Quanto tempo foi levando pra você e se modificando ali? Ou você já teve impacto tão forte que você foi profundamente, já logo de início? Como foi? Foi um processo longo? A pessoa com quem você estava, você permaneceu, você abriu seu coração, você teve que terminar? Como foi? Olha, eu vou ser bem sincera com você e com o pessoal. Eu nunca exponho o meu ex-namorado, nem falo o nome, porque eu desejo tudo de bom, sabe? Espero que um dia ele seja tão cheio de Deus, assim, quanto Deus me encheu e a tia dele também, que é uma bênção. Mas, logo que eu saí da casa dela, eu tive uma conversa, sabe? Muito séria. Eu falei assim, como que você consegue saber do Evangelho e do que o Senhor Jesus nos instrui e consegue continuar pecando? Porque eu estou indignada comigo mesma. Eu estou inconformada com o meu pecado. Não consigo. E era muito lindo, porque a minha família não concordava com isso também. Eles achavam que havia sido feita uma lavagem cerebral, sabe? O que que está acontecendo, né? Mas, logo naquele dia mesmo, eu havia perguntado, como você consegue estar em conformismo com esse lamaçal do pecado? Não falei com essas palavras, falei como eu entendia. E aí, eu comecei a buscar a igreja. Não terminei, assim, de cara, mas fui sendo aconselhada, sim, por uma líder de jovens e expus tudo para ela. Inclusive, para quem está nos assistindo, eu acho sempre muito importante deixar muito claro que você precisa ter ajuda de pessoas maduras espiritualmente. Talvez você não seja evangélico, não seja cristão, mas a gente precisa se abrir com sinceridade para o Senhor quanto à nossa vida de pecado. ser sincero. Deus ama um coração que é rasgado e fala, olha, Deus, cometi isso, isso e aquilo, me perdoa, mas agora me ensine a andar nas veredas da justiça, como no Salmo 1, sabe? Me coloca, assim, na Tua vontade, de acordo com a Tua vontade. E aí, eu comecei a orar ao Senhor, pedindo assim, Senhor, se não é da Tua vontade esse relacionamento, que eu já sabia que não era, me mostra. E Deus, Ele me mostrou. Teve uma noite em que eu estava na casa dEle e Ele gritou com a mãe, com a mãe dEle, né? Mandou ela lá para longe. E naquele momento, ela olhou para mim e ela disse que, tá vendo a forma que Ele está me tratando? É assim que Ele vai te tratar, se você casar com Ele. Nossa. É, exatamente. Exatamente. E ali, para mim, foi uma resposta do Senhor, porque eu já sabia que honrar pai e mãe era o mandamento. Sim. Você já estava pedindo o direcionamento e tudo. É, não é de uma hora para outra que a gente muda a nossa vida de pecado, o Espírito Santo vai nos convencendo. Mas é claro, aquela pessoa que é impactada pelo Espírito Santo, ela nunca mais peca em paz. Sim. Nunca mais peca em paz. E aí, nesse dia, foi no mesmo dia, eu falei com ele, olha, eu sei que você não quer seguir Jesus como eu quero, e eu estou terminando unicamente por isso, sabe? Unicamente por isso. Eu vejo que nós não estamos no mesmo propósito, e aí terminei esse relacionamento. E sobre o seu próprio passado, que você jamais imaginava que você estava em pecado, e que você olhou e falou, gente, eu achava que eu era tão, que eu estava seguindo, que estava tudo certo, que eu era como qualquer outra menina da minha idade, e de repente o Senhor me mostrou isso, 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 isso. Porque ele mostra, só que eu falo da mesma maneira que ele mostra, ele mostra com tanto amor, que ele não traz o peso da culpa, ele traz o arrependimento, e a leveza do arrependimento que vem logo seguida. Olha, Karina, muitas coisas. Eu acho que a primeira delas, que o Senhor abomina e que eu cometia, era mentira. Eu era muito mentirosa, sinceramente, até me preocupa falar isso, mas é verdade. Eu tenho duas irmãs, então sempre que acontecia alguma gafa lá em casa, quebrava alguma coisa, e era eu que tinha praticado, colocava a culpa na outra, desde pequenininha. Então o pecado é ele estar ali. A gente que não quer ver, ele está ali, né, no coração da criança. Criança não é boa, assim, não, né, a gente tem que ensinar no caminho que deve andar, e esse arrependimento vai vir do Espírito Santo. Eu, como não tinha, era bem mentirosa. E aí fui crescendo, misericórdia, fui crescendo, e eu mentia muito para os meus pais sobre o lugar que eu ia, sobre o que eu fazia de verdade, né. Eu falava para eles que eu não bebia álcool, bebia sim, bebia. Que eu nunca tinha fumado maconha, tinha sim, sabe. E era tudo mentira. Então, assim, eles ficavam despreocupados, na teoria, porque na teoria estava tudo bem. Uma menina jovem, que tinha ali seu Instagram, ela ia nas festas, mas Jordana, com droga, com bebida, nunca, jamais. E o que não era verdade, sabe, muitas vezes, para me divertir, eu tinha que encher meu coração de ídolos, porque é isso, são ídolos, né. E o Senhor, ele foi me convencendo, assim, eu acho que, enquanto estava conhecendo Jesus, eu cheguei a voltar num desses ambientes de festa. E foi muito diferente de todas as outras vezes. Nossa, como foi? Como que você se enxergou ali? Foi muito diferente. Como que você se sentiu? Eu ainda não era completamente, assim, rendida, assim, eu estava começando a ir à igreja, mas, lembro-me que, assim, eu sabia que era um ambiente de trevas, sabe, era muito diferente, aquilo que era prazeroso, você via ali pessoas vazias, tentando suprir o seu vazio, ficando umas com as outras, usando drogas muitas vezes, ou dançando músicas que são horríveis, que objetificam as mulheres. Deus começou a me mostrar a hipocrisia, até no meu próprio discurso. Eu era extremamente feminista, falava que o meu corpo eram as minhas regras, enquanto eu dançava até o chão com músicas que objetificavam as mulheres. Era completamente contraditório, entendeu? Aí também teve uma coisa que Deus me convenceu, que foi das minhas vestes, tanto que, no início, eu fui extremamente radical mesmo, mesmo, sabe, mudei da água pro vinho, porque eu tinha tanto temor e vergonha, sabe, vergonha dos vestidos que eu usava, das roupas, e eu sei que, assim, isso não é o mais importante, eu considero que o mais importante é a parte de dentro pra fora, né, a pessoa, ela vai sendo regenerada. Então, no início da minha conversão, eu ainda usava muito a roupinha pequena, cropped e tal, aí Deus, ele foi trabalhando com amor, né, na minha vida. Outra coisa também, que com certeza foi muito importante, foi a questão da imoralidade sexual. Eu acho que foi a que mais me quebrou quando eu entrei na igreja, sabe, porque eu conversava com as meninas da minha anterior igreja, lá de Porto Alegre, e a maioria delas, assim, nunca tinha se relacionado sexualmente com ninguém, sabe, eram meninas virgens que estavam esperando no Senhor, e eu ali com aquela história horrorosa, eu falava, gente, não vou contar isso pra ninguém, misericórdia, se elas sabem que eu já namorei, né, e tal. Eu tinha muita vergonha, muita vergonha, e eu orava ao Senhor, sabe, eu pedia assim, Deus, eu queria muito ver a história de alguma menina evangélica parecida com a minha, porque o que eu vejo, assim, são pessoas perfeitas, Deus, e será mesmo que o Senhor realmente me resgatou, sendo assim, tão podre, sabe, não entendia, e aí eu orava, pedia a Deus, eu queria tanto ver o testemunho de uma menina parecida comigo, e aí a resposta dessa oração foi, por que você não se levanta pra falar pra essa geração? Se você já usou tanto das suas redes sociais, da sua aparência, pra coisas ruins, por que não pra isso também, sabe, pra minha glória, pra me enaltecer, pra apontar pra cruz de Cristo, sabe? Você ficou com medo de ser julgada, ou de não se reconhecer, ou de ter, né, receber o repúdio das pessoas que já te conheciam e gostavam daquela antiga Jordana, quais foram os seus receios na hora dessa mudança total? Ai, Karina, eu vou ser sincera com você, eu não tive medo nenhum, porque o verdadeiro amor, ele nossa fora todo medo, sabe? Quando a gente tá entregue a Jesus, não tem medo nenhum, podem falar o que for, sabe? Eu tava tão cheia no meu secreto, encontrando com Jesus, fechando a porta do quarto, orando, que tipo assim, não tinha nada que pudesse me retirar daquela paz, e até hoje mesmo, com comentários horríveis, assim, é lógico que às vezes eu fico mal, né? Nós somos de carne também, mas eu acho que assim, quando a gente tá pertinho de Jesus, isso não atinge tanto a gente, então eu comuniquei pros meus seguidores da época, que eram majoritariamente masculinos, homens, né, que eu iria falar de Jesus a partir dali, sabe? Teve um momento que Deus, ele falou assim, ó, me entrega tudo, essas fotos, você apagou, teve que fazer uma limpeza? Apaguei, mas infelizmente tem até hoje na internet, tudo isso me persegue até hoje, mas assim, não tô nem aí, não tô nem aí, o que importa é que Deus diz de mim, né? Assim, se o Senhor, que Ele é perfeito, sem pecado, sem mácula, assim, me perdoou, com seu sangue preciosíssimo, o que que é esses comentários dessas pessoas, sabe? E eu, assim, uma coisa que me intriga muito é que Deus ama essas pessoas, Deus ama. É, o que entristece, eu acho que mais, não é nem o julgamento delas perante quem nós nos transformamos e tal, é julgar o poder de Deus. Isso, nossa, Karina, é verdade. Não é? Quando elas estão achando que isso não é obra de Deus e a gente fala, nossa, elas não conhecem esse Deus que é tão grande e que realmente pode transformar assim e pode transformar mais ainda. Então, colocar em dúvida o poder de Deus é o que me chateia, não é nem colocar em dúvida se eu sou, se eu não sou, se eu quem eu era, se quem eu tô tentando ser. Não, é colocar em dúvida a fé de alguém que tá vivendo mesmo aquilo que prega, é isso que me entristece. Me entristece mesmo, querida. Eu concordo com você. Nesses últimos tempos, aconteceu uma situação em que eu falei do meu namoro com o Tiago, que é meu namorado querido, lindo, que está ali e a gente tem um relacionamento cristão, conheci ele depois de convertida já. Como é que foi? Você ficou, assim, já achando que ele já era o amor da sua vida de cara? Como foi essa conquista? Como foi? Porque a gente fica com muito mais elo depois que se torna uma cristã de fato e conhece a palavra e quer ser obediente à palavra, a gente não quer perder a presença de Deus por nada. É verdade. Então, quais foram ali os seus receios também na hora de assumir um relacionamento com alguém? Ai, Karina, eu vou dizer assim que o Ti é uma das expressões, porque tem muitas, mas uma das expressões da graça de Deus na minha vida. Eu sempre falo isso porque logo que eu entrei na igreja, assim, comecei a ser realmente ferrenha, assim, no evangelho, eu pensava que eu não conseguiria namorar com ninguém cristão, sabe? Eu pensei que eu seria muito julgada pelo meu passado, pela minha história, porque a igreja, querendo ou não, existe uma parte muito machista, né? Porque, assim, o homem ter tido uma história, assim, de já ter namorado, de já ter tido relação, é normal, é ok, porque o homem, ele não consegue se conter, sempre dão desculpas, assim, pra diminuir a mulher, né? Então, eu sempre me diminuía, eu falava, nossa, eu acho que eu vou virar que nem o apóstolo Paulo, né? Eu vou viver de celibatário, não vou ter mais ninguém. Eu pensava, assim, de verdade, de verdade, falava assim, nossa, acho que, realmente, um menino cristão de verdade não vai ter interesse por mim. E aí, fiquei anos, assim, uns três anos no evangelho, assim, sem olhar pra homem nenhum, nem aí, assim, pra encontrar varão, e meus amigos falavam, ah, o varão, a varão, eu não tava nem aí pra isso, sinceramente. Você tava focada em outras coisas. Você já tava fazendo a faculdade, como que você tava? Quando eu conheci ele, eu já estava na faculdade, estava sozinha aqui em São Paulo, sem minha família, mas tava entrando pro direito. E aí, tinha um grupo de cristãos, eu entrei lá, e eles precisavam de ajuda pra evangelizar na faculdade, é, os novos alunos queriam entrar aos calouros, né? E eu fui lá ajudar. E aí, quem estava lá? O Tiago, meu namorado, né? Ele tava lá. E ele da ira de presbiteriana também, né? A gente começou a conversar, ele perguntou qual era o curso que eu estava indo fazer, eu disse que era direito, ele já era veterano no direito, enfim. E aí, conversando, a gente começou a ser muito amigos, sabe? Eu achei ele bonito, a primeira vez que eu vi ele, mas não falei nada, né? Tipo, porque eu não tinha esse interesse. Mas, foi uma amizade muito importante na minha vida, porque eu estava muito só aqui em São Paulo, e sempre foi um amigo que me respeitou muito, sabe? Muito, muito. O Ti, ele nasceu num contexto de igreja evangélica, ele é da igreja presbiteriana, como eu falei, ele nasceu no lar cristão, é um menino muito temente ao Senhor, pecador como eu, mas desde a nossa amizade, eu sempre deixei muito claro sobre o meu passado, sobre a minha vida, e ele sempre teve um carinho muito especial por mim, mesmo sabendo de tudo isso. E aí que eu vejo a graça de Deus, sabe? Porque muitas pessoas, às vezes, criticam ele, falando assim, nossa, mas você, tipo assim, um menino crente, como é que você namora com uma menina como a Jordana, às vezes falam assim, sabe? Mas como se você fosse, né? Nossa, perto do que a gente vê por aí, o que você fez? Não, imagina, imagina, mas é que tem pessoas que realmente pegam pesado na internet, eu sei que não sou o que elas dizem que eu sou, eu sou o que Deus diz que eu sou, e o Senhor, ele foi muito gracioso, porque eu falava pra ele, duvido, Senhor, que um dia, né, eu bater alguém assim na minha vida, e ele fez muito mais do que eu poderia pensar, imaginar ou pedir, Deus, ele não dá aquilo que a gente idealiza, não, eu lembro que as meninas falavam, ai, cria uma listinha lá, coloca todos os tópicos de quem tu quer, e essa pessoa vai aparecer, não, Deus, ele dá o que você precisa, sabe, Tiago, uma pessoa sensível, amorosa, e, enfim, sabe, que respeita os meus limites, sempre respeitou, e compreende, assim, o que é mais importante, que foi o que você falou, acredita no poder de Deus, pra salvar e restaurar uma pessoa, porque eu não conseguiria namorar, nem casar, com uma pessoa que não acredita no poder do sangue precioso de Jesus, sabe, que vai ficar sempre jogando aquela na cara, aquilo que você era, e duvidando de quem você é, exatamente, exatamente, e daí vocês ficaram quanto tempo como amigos, antes de assumir o namoro, como que foi? a gente teve uma amizade relativamente longa, assim, a gente teve bastante tempo na amizade, mas, a gente teve um período de oração, tem gente que não concorda com essa coisa de orar para namorar, mas a gente não orou para namorar, nós oramos pra saber se era da vontade do Senhor. Partiu de quem, essa vontade, ah, vamos orar sobre nós, como que funciona, até pra quem? Claro, meninas que às vezes estão começando, ou querem começar um namoro, que eles estão para compreender qual é o processo, assim, que a Bíblia, né, indica. Então, querida, a gente, como eu falei pra você, aqui por São Paulo, a gente andava em todos os lugares juntos, fazia um monte de programações, e eu adoro ir ao teatro, gosto muito do teatro, né? E teve uma vez que eu voltei da minha cidade natal, e ele estava me esperando, ele deixou na minha porta um monte de guloseimas que eu gostava, seja bem-vinda de volta, e tinha comprado dois ingressos para um teatro, para nós. Ali eu já falei, poxa, tá se dedicando demais, aí tem, aí tem, tá muito romântico. Nós fomos ao teatro juntos, e aí o que que acontecia? A gente ficava de mão dada, e eu falava, poxa, não é legal a gente cristão, assim, sendo amigo, pegando na mão do outro, sabe? Eu acho que tem alguma coisa aí, eu não vou, não vou ficar tranquila com relação a isso, porque eu acho que tá errado, entendeu? Nós fomos jantar depois da peça, dessa peça de teatro, e eu peguei e falei assim, vem cá querido, o que que tá acontecendo aqui entre a gente, né? Tá rolando alguma coisa? Porque assim, eu não fico com os meus amigos assim no teatro não, não sei se você fica assim com as tuas amigas, mas pode tirar o cabelinho da chuva, porque não é bem assim, tava brava. Sério mesmo, eu falei, nossa, será que ele é um galinha que tá me enganando? Mas nada disso, né? Tava brava, mas tava dando a mão antes, né? Mulheres. Mulheres, né? E aí, ele foi pego de surpresa, ele disse que achava que era meio cedo pra gente dessa conversa, mas ele disse que eu era uma amiga especial pra ele, que ele achava que sim, ele tava desenvolvendo sentimentos por mim, e eu falei ali que também, sabe? A gente até conversado com a minha mãe, que a gente tava amigos demais. E aí, a gente falou, e agora? O que a gente faz, né? E nós começamos a orar. Nós ficamos três meses orando, e a gente leu um livro também, O Namoro e Noivado, Que Deus Sempre Quis, foi fundamental, porque ele deu muitas dicas. Como eu tinha tido um passado muito conturbado, até nessa parte do amor entre um homem e uma mulher, né? Eu tinha muito medo de pecar contra o Senhor, e todos os meus amigos falavam assim, nossa, Jordana, tu te prepara, que quando começar a namorar é muito difícil de segurar a carne. Não é verdade. Eu vou ser sincera, não é verdade. Só é difícil se você dá lugar ao pecado. Se você faz tudo que antecede o ato no seu relacionamento cristão, e diz que tá passando por tentação, é porque você atiçou a sua carne, né? Então, assim, a gente conversou sobre tudo isso antes de começar a namorar. Tudo isso, né? Os limites, a gente também... Vocês oravam juntos, separados, tinha hora, agora eu vou orar aqui e isso é hora daí, sete em ponto, como que era? A gente começou orando na faculdade, porque ele também é da mesma universidade que eu. A gente se encontrava antes da aula, antes dela começar lá pelas sete da manhã, bem cedinho. Nós íamos na capelania, que é o lugar onde ficam os pastores, tem pastores lá na Universidade Evangelica, né? E a gente orava de manhãzinha, só que tiveram momentos em que ele foi pra Goiânia, a família dele é de lá e eu pra Porto Alegre, né? Mas oravam assim, vamos orar sobre isso? Sobre isso, sobre isso, é. Porque, assim, a gente tinha muito medo de estar sendo levado por carnalidade, né? Eu achava ele bonito, como te falei, ele também me achava linda. Mas e aí, será que é só por isso que o Senhor quer nos unir? Por uma mera atração física? Qual é o propósito daqui? E aí, a gente sempre ouvia assim, ah, o propósito do namoro é o casamento. Não, o propósito do namoro é glorificar a Deus, até depois do casamento, o casal que glorifica a Deus, que faz a obra do Senhor. Então, assim, como que Deus foi confirmando? Porque eu via a devoção na vida do Tiago, sabe? Ele sempre me incentivou a pregar a palavra de Deus, sempre me incentivou a partilhar os testemunhos que o Senhor gerou na minha vida e nunca teve vergonha também disso, sabe? E a mim também. Ele nunca colocou a minha aparência em primeiro lugar, ou a fama, ou os seguidores, enfim, nada disso era importante, sabe? Então, Deus foi mostrando os nossos defeitos um pro outro, o Espírito Santo que vai lapidando muita gente no relacionamento, mas foi assim, e aí ele foi lá de Goiânia até Porto Alegre e depois foi pra Embé, que é uma praia que nós estávamos, eu e minha família, nas férias, foi me pedir namoro pro meu pai. E meu pai não é cristão. E foi a primeira filha dele, tem três filhas mulheres, a primeira em que um namorado foi pedir pra ele, né? Pra namorar com ela. E ele ficou muito emocionado, assim, foi muito bonito. E eu me senti muito amada, porque, assim, eu lembro de falar pra mim mesma que eu nunca conseguiria ter um namoro assim, sabe? E Deus deu. Não porque eu mereço, mas pela graça dele, pela graça, né? Porque somos pecadores, mas eu amo demais. Mas pela sua mudança também, pela... Eu acho que é fruto da sua obediência, fruto da sua busca também. Amém. Né? E o Senhor vai colocando as pessoas certas no caminho, e a gente é que tem que estar sensível pra compreender, pra saber aguardar. Inclusive, eu queria até que você deixasse um conselho sobre isso, pra essas meninas que estão, às vezes, desesperadas... Por um marão. É, por uma pessoa pra completar aquele vazio delas, muitas vezes, pra elas serem amadas como elas nunca foram, mas muitas vezes sem a paciência de esperar. muitas vezes se expondo como forma de atrair. Então, sobre esse assunto, eu queria que você deixasse um conselho específico pra elas. Olha, menina, saiba que o seu maior valor não está no decote que você vai colocar pra ir pra igreja, ou da forma que você louva o Senhor no púlpito. Eu vejo que muitas meninas colocam, né, a forma que elas vão chamar a atenção de um homem de Deus, na forma que estão louvando, cantando lá na frente, ou no vestido que elas usaram, ou no quanto elas se produziram antes de ir pro culto. A gente sabe, tem uma frase que eu gosto muito do Charles Stud que é uma vida que logo passa. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Leve essa ideia pra sua vida. Tudo, tudo nessa vida vai passar, mas o que você fizer pra Cristo vai ecoar pra toda a eternidade. Sabe, eu gosto de uma oração também que é muito especial que é Jesus me apresenta os seus amigos, me apresenta aqueles que são seus, sabe, porque o joio cresce junto com o trigo. Você pode encontrar alguém na igreja que muitas vezes, querida, não é uma pessoa cristã. Pode se mostrar um príncipe pra você no início quantos casamentos não são arruinados porque a pessoa ela mostra ser uma coisa no início que não é. E outra coisa, menina, não seja precipitada em casar. Não dê lugar à carne no seu namoro. Namoro não é tempo de conhecer o corpo um do outro. Namoro é o tempo de conhecer quem a pessoa é, quem a pessoa é em Deus. Passar por dificuldades, questões juntos, você vai ver como a pessoa vai reagir. Se é uma pessoa esquentada, se fica grosseira. Isso você pode ver no namoro, mas tem tanta gente tão apressada, às vezes parece até ímpio, querendo casar rápido, fazer tudo rápido, e não consegue esperar no Senhor, aguardar no Senhor. Então, assim, o meu maior segredo, a minha maior dica é esteja imersa no reino de Deus, na obra de Deus. Quando eu conheci meu namorado, eu estava no evangelismo para a faculdade, então, assim, o ambiente era propício a isso. Como é que você quer conhecer alguém da parte de Deus em ambientes das trevas, onde, né, onde há trevas não há luz? A palavra de Deus, ela fala. Então, para mim, o maior segredo é Mateus 6,6, né, entra no seu quarto, fecha a porta, e ora o teu pai que te vem em secreto, e ele te recompensará. O Senhor sabe os desejos do seu coração, ele não vai deixar passar em branco, mas é no tempo dele, não no nosso, né? É muito importante, as meninas estão se perdendo muito, as redes sociais, elas estão disseminando essa teoria de que, né, o nosso corpo é nossas regras, inclusive você se posicionou sobre a questão do aborto também, que é tão importante a gente ter a noção, né, a gente fala tanto, né, do amor a Deus, e a gente, quantas pessoas não obedecem nada daquilo que é o que o amor dele nos ensina, né, entre não matarás, falamos, e achamos que, olha, matar no ventre não tem problema. Derramamento de sangue inocente. É muito sério isso. E sério ainda, numa faculdade de direito, ter 60 alunos na minha sala de aula, e eu sou a única que se posiciona contra o aborto, porque todos têm uma posição unânime com relação a isso, e no meu Instagram eles falam assim, você como estudante de direito, se posicionando contra a descriminalização do aborto, mas peraí, todo mundo tem que pensar igual, então, e achar normal, tirar uma vida que nem teve chance de vir ao mundo e falar, será que essa é a melhor solução? E eu creio assim que é o Senhor quem colocou aquela vida ali, às vezes eles falam, nossa, você está colocando a sua religião acima da Constituição, mas não é isso, nós temos que ter a liberdade de expressão, a liberdade de nos expressarmos, só que a Bíblia ela também fala, que daqui pra frente só piora, mas enquanto nós estivermos aqui também é importante não sermos omissos, quanto aquilo que a palavra de Deus ela prega, e não ter vergonha, muitas vezes assim, virei motivo de chacota na sala de aula pelas minhas opiniões, minhas perspectivas, mas eu prefiro falar a verdade, do que ser influenciada como todo mundo é, todo mundo tem a mesma opinião, fala que é uma questão de saúde pública, e a saúde da criança que está ali, que eles colocam uma vacina na criança para o coraçãozinho parar de bater, explodir ali dentro, misericórdia, eu sei, é terrível mesmo, mas é um assunto que mexe comigo também, essa parte é realmente muito dolorosa, mas tem que ser dita, nós temos que nos posicionar. As pessoas estão normalizando coisas terríveis, estão normalizando a morte, normalizando a mentira, normalizando o abuso, a violência, está tudo sendo normalizado como se fosse o seu direito ser da forma com que você quer ser, mesmo que isso prejudique todos que estiverem ao seu redor. Exatamente. E falando em amor, falando em amor. Em nome do amor, né? Meu Deus, no seu ambiente de faculdade, como que você vê o cristianismo, a fé, você com a sua faixa etária de idade, você vê muitas pessoas sedentas por algo a mais, sem saber muitas vezes que isso é falta de fé, ou você vê a maioria completamente perdida? Apático? Ah, eu acho que existe uma apatia, mas Deus, ele ainda tem os seus para resgatar. Porque acontecem situações que a gente vê e fala, nossa, isso aí é agir de Deus, então, não dá para dizer que está tudo perdido, não tem nada, nada tem solução, não é verdade. Existem ainda pessoas a serem resgatadas, o Espírito Santo, ele está entre nós, ele se move no nosso meio. Então, assim, eu prego na sala de aula em tempo e fora de tempo, todo mundo lá sabe que sou evangélica, mas, assim, eu já fui vaiada na sala de aula, já aconteceram situações bem chatinhas. Nessa parte do direito mesmo, as pessoas, elas são muito politizadas e existe uma opinião quase que unânime, pelo menos na minha sala de aula, a maioria das pessoas, elas são mais progressistas, elas têm outras perspectivas. Então, a imagem que se tem do cristianismo é mais aquela visão da inquisição, do período de que mataram muitas pessoas e etc, se tem essa visão, se tem a visão também dos portugueses chegando no Brasil, catequizando os indígenas e impondo sua religião um goelo abaixo e, na verdade, é uma visão muito acadêmica, muito acadêmica. Os meus colegas são extremamente inteligentes, eu não tiro o mérito dos estudos, mas não adianta nada você ter tudo isso, você ganhar o mundo e perder a sua alma. Deus não está interessado em quantos diplomas você tem, se você é mestre, se você é PHD, doutor, enfim. Deus não está interessado nisso, porque no final dos tempos a verdade vai prevalecer e muitas vezes as pessoas não estão com o coração disposto a escutar, já tem uma visão, um preconceito sobre os evangélicos, a visão é que nós passamos por uma lavagem cerebral, a visão que se tem muito de nós é aquela visão neopentecostal, não tem nada contra os irmãos neopentecostais, mas tem doutrinas de igrejas neopentecostais que eu sou completamente contra, que são heresias, que vão contra a palavra de Deus. E aí, a imagem que fica do meio evangélico é essa, aquelas grandes igrejas, onde tem coisas que não são bíblicas, pessoas ali realmente na visão deles alienadas, eu compreendo até esses pontos de vista que eles trazem, mas eu não concordo, não concordo. E Deus, ele age, ele age no nosso meio, pelo menos ali na minha universidade, nós temos liberdade religiosa, a gente tem cultos, tem a ABU, Aliança Bíblica Universitária, e a gente, os estudantes mesmo levam a palavra de Deus e vem pessoas escutar, sabe? E com louvores e adorações, tem vigília também, olha, acontecem coisas poderosas na minha universidade. Mas se você junta, é um pouquinho de cada classe, assim, é uma minoria que se junta? É, assim, comparado com o todo da universidade, é uma minoria, é uma minoria sim, querida, não é tipo a grande massa da universidade, a maioria lá, é, assim, outras religiões, né, ou uma visão mais sincrética, acredita, mas não pratica nada, não vai em lugar nenhum, e eles têm uma visão muito, muito forte sobre as perspectivas políticas, ideológicas, mas quando se trata de Deus, é tudo muito incerto, existe um vazio, uma incógnita. É, como se fosse algo muito distante, né, de um Deus que está lá no céu e aqui as nossas regras vão fazer. Aliás, falando sobre isso, né, sobre a praticidade, sobre, né, o que que você, o que que te atraiu em você fazer o direito? Por que a escolha de fazer o direito? Então, o direito... Porque não tem nada a ver com a espiritualidade, né, mas... Então, agora estou no terceiro semestre e está sendo um pouco difícil, estou passando por aquela fase de desilusão, porque no primeiro semestre a gente acha que é tudo maravilhoso, que a gente vai mudar o mundo, né, mas então, eu cresci numa família em que meu pai, ele é assistente social, ele sempre lidou muito com pessoas em estado de necessidade, pessoas vítimas de violência doméstica, e isso sempre me chamou muita atenção, sempre, sempre, sempre eu olhava e falava, nossa, que legal, isso que meu pai faz, ele ajuda as pessoas, né, pessoas em estado de necessidade, por causa dessa ferramenta que foi o direito, que trouxe isso pra ele, né, ele trabalha lá no Fórum Central de Porto Alegre. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu me deparei com uma realidade, assim, muito dura, quando a gente anda no metrô, o metrô lotado, todo mundo, assim, lutando pra sobreviver por um salário mínimo, aquilo mexeu muito comigo, sabe, eu falei, nossa, que difícil, porque eu sou uma menina mais privilegiada em termos financeiros. Você veio pra estudar? Vim pra estudar, vim pra estudar pra cá. E também porque aqui é melhor pra quem é influenciador digital, eu acho que tem... Vim sozinha. Vim sozinha. Mas foi uma benção na minha vida, São Paulo, assim, eu gosto muito daqui, mesmo que seja um caos, eu gosto bastante. Então, muitas situações já me ocorreram ao longo do curso em que Deus, ele foi se mostrando presente no direito. Eu achava que era muito chato, enfadonho, pegar lei, etc., mas eu sempre gosto de rememorar o porquê que eu comecei. Eu fui uma vez num tribunal do júri aqui em São Paulo em que uma mulher havia sido vítima de feminicídio. Ela tinha sido, enfim, assassinada pelo parceiro dela. Essa mulher, ela era da igreja e ela deixou uma filha de dois anos de idade, viva. A família dela estava toda reunida naquele júri e eu ali, como estudante de direito, fui pra estudar porque eu gosto de assistir os promotores de justiça, etc., falando, né? E logo que eu cheguei, a irmã da vítima, que era uma menina de 16 anos, ela olhou pra mim e ela fez, o que você está fazendo aqui no júri da minha irmã e tal? E ela disse que me seguia das redes sociais, que a família dela toda ali era da Assembleia de Deus, era da Igreja Evangélica. E foi assim, um ambiente muito pesado, realmente ali vai ser julgada, né? O réu que assassinou ela por feminicídio, é um crime muito grave, uma pena alta também e eu sinto assim, foi o senhor que me colocou ali porque a família estava muito nervosa, era um choro que não acabava, sabe? E ela foi queimada viva, praticamente, foi uma situação muito difícil e foi deixada a menininha ali pequena. Só que eu não tenho dificuldade de escutar esses detalhes, sabe? Eu gosto muito, inclusive, de compreender a história, de ver os detalhes, quem sabe futuramente uma perita criminal, não sei, eu gosto muito da promotoria, que é essa parte da comunicação, de você poder ali acusar, eu gosto, eu sei que é o papel do inimigo, né? Tá repreendido em nome de Jesus, mas na prática da justiça, no caso, é muito bom, né? E aí, naquele dia, eu conversei com a família dela, falei que o promotor era professor da minha universidade, que com certeza a justiça dos homens também seria feita ali e foi feita. Foi 30 anos de regime fechado para o homem que estava sendo julgado, que tinha cometido esse crime, essa atrocidade. Mas, e o direito também, Karina, porque os meus pais, eles prezam muito pelos estudos, sabe? Por essa questão da cultura, da vida acadêmica, por quê? É importante que nós tenhamos isso, como cristãos também, é importante que a gente tenha cristãos na faculdade. Já fui cancelada por ter falado sobre isso, sabia? Dizendo, não, a gente tem que tirar os nossos adolescentes, os nossos jovens da universidade, porque é um ambiente astuto, porque a universidade federal... Gente, não! O nosso Senhor é muito mais forte do que isso. O nosso Senhor é mais forte do que algumas ideologias diabólicas, sabe? A pessoa que está firmada em Cristo, ela vai permanecer independentemente do ambiente que ela estiver. E é bom, querida, sabe por quê? Porque muitas vezes essa parte intelectual seja uma ferramenta do Senhor para falar sobre a bondade dele, para apresentar a mensagem da cruz e do evangelho. Então, talvez se não fosse por isso, as pessoas não se abririam tanto, né? Eu gosto muito de pensar nisso também. Que às vezes Deus vai te colocar em lugares em que muitas pessoas são apáticas ao evangelho, mas por você ter feito talvez essa formação, você vai estar lá, vai poder ser luz lá naquele lugar. Com certeza. Então, eu faço por causa disso. E como que você entende a questão da prática do perdão relacionada com a justiça do homem, com a justiça, no caso do direito? Porque muitos confundem isso, né? E falam, ah, não, mas ele é digno de perdão. Então, se ele é digno de perdão, a justiça aqui da terra, no caso dele ir para a prisão ou não, isso daí então não funcionaria? A pessoa, ela apenas tem que ser perdoada e a justiça aqui, ela não deve ser cumprida? Como que você compreende essas duas vertentes trabalhando juntas? Então, é o Senhor, ele perdoa dos nossos tristes horríveis e feios pecados, inclusive de coisas horríveis, como tráfico de drogas, homicídios, roubo, a mão armada, né? Essa questão, o Senhor perdoa, nós cremos nisso. Só que é muito interessante, eu tenho estudado esse semestre na teoria da pena algumas coisas a respeito disso. A gente tem muito essa questão, essa ideia de justiça. A gente vê alguém cometendo uma atrocidade, ah, um homicida lá matou alguém, tem que ser preso, a gente tem que fazer justiça. Mas você já viu como é que é o sistema carcerário aqui do Brasil? A condição precária que a pessoa fica é uma superlotação dentro daquela cela. E a gente pensa que a pessoa, ela vai ser reeducada somente por nós restringirmos a liberdade dela. E às vezes, ela pode sair muito pior do que ela entrou daquele lugar. Então, a visão de justiça aqui no Brasil, no meu ponto de vista, ela não funciona tanto. Porque não há uma reeducação para o sistema carcerário brasileiro. Não existe uma reeducação. Os presos continuam mandando mesmo lá de dentro. e a pessoa que ela entra, ela é presa assim, muitas vezes acontecem coisas muito piores com ela lá e ela sai muito mais criminosa do que ela entrou. Então, essa questão de privar da liberdade, beleza, é importante mesmo, a gente tem que proteger a sociedade do risco que essa pessoa apresenta para a sociedade. Mas será que de fato é eficaz? A pena como é no Brasil hoje, será que ela é eficaz? Será que um estuprador, por exemplo, que ele é preso, a psique dele vai mudar por ter a sua liberdade restringida ou ele vai voltar às práticas depois que forçou? Qual seria a solução, então? Inclusive, essa é uma questão muito séria, esse filme que está no cinema agora, o Som da Liberdade, que fala justamente sobre isso, sobre a questão da pedofilia, da questão do abuso, da questão que envolve os menores e tem muita gente levantando a causa agora para que isso seja visto apenas como uma doença, não mais como um crime. A pessoa que tem... Parafilia. É. A pedofilia é uma das parafilias. Então, estão querendo colocar isso, que essa pessoa não deve ir presa, que ela deve apenas ter um tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim. Então, qual seria a solução no seu modo de ver que pudesse resolver tudo isso? É que assim, eu sou a favor da restrição de liberdade, eu acho que a pessoa tem que ser presa sim, porque ela apresenta o quê? Um risco à sociedade. O estuprador de crianças, por exemplo, um pedófilo, ele apresenta um risco para a sociedade, para outras crianças, então ele precisa sim ter a sua liberdade restrita, só que às vezes pela condição psicológica que a pessoa apresenta, eles apresentam um tratamento ou ser internado num lugar, uma clínica psiquiátrica, mas aí é para presos, se eu não me engano, enfim, salvo engano, se eu estiver falando alguma bobagem, mas a questão é que o sistema carcerário do Brasil, ele não tem, ele não tem as ferramentas necessárias para essa reeducação, né, esse caso, por exemplo, do pedófilo, é uma parafilia que ele tem, realmente é um problema mental, mas isso não o isenta do risco que ele traz para a sociedade, então por isso que eu não sou contra a restrição da liberdade, mas da forma que ela é feita hoje no Brasil, ela não reeduca ninguém, entendeu? A pessoa, ela não sai melhor, só pela graça, eu acredito sim que o senhor lá dentro, ele faz trabalhos assim, ele usa servos de Deus, eu mesma já fui em penitenciárias com meu pai lá no Rio Grande do Sul, e é por isso assim, é, eu não, claro, é, eu não gosto que às vezes podem me colocar como defensora de bandidos, mas não é isso, é você olhar como uma pessoa que é feita em mais semelhança de Deus também, mesmo cometendo essas coisas, e existe também uma empatia com relação à família da vítima, né, que essa pessoa prejudicou, mas eu fui, Karina, numa penitenciária com meu pai, lá em Charquiadas, no Rio Grande do Sul, e eu conheci um homem de mais de 40 anos de idade, é, que ele tinha roubado, roubo é quando apresenta grave ameaça, então ele, ou foi com uma arma, com alguma coisa assim, não é que nem o furto, que você só subtrai uma coisa pra ti, não, você tem uma arma e tal, e aí ele estava preso há mais de 10 anos, não sei exatamente qual era a pena dele, mas meu pai me colocou de frente pra conversar, ele estava com uma hérnia de disco, é muito comum com os presos acontecer isso, que às vezes eles têm trabalhos muito árduos lá dentro da penitenciária, e ele estava pedindo pro meu pai, por favor, pra conseguir liberar uma cirurgia, uma cirurgia pra ele fazer, e aí, qual o trabalho que ele poderia fazer então, se não estava conseguindo se movimentar, faz um artesanato, não senhor, minha família não traz material pra mim, minha família não quer saber de mim, e eu ali, com 18 anos na época, estudante de direito, olhando pra ele, numa posição, que as pessoas acham que é mimimi falar isso, mas de privilégio, se comparado com ele, sabe por quê? Porque quando meu pai disse assim, não, tudo bem, não tem artesanato, vem aqui assinar teu nome, ele disse assim, eu não sei escrever, posso colocar meu dedo, eu não sei escrever, ele era analfabeto, entendeu? E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu penso assim, nós temos que ter sim, mais ferramentas de justiça social, tudo começa na educação, pra mim, a salvação, entre aspas, desse sistema, é a educação, a educação é a resposta, sabe? Enfim, porque leva as pessoas a fazer coisas assim e terminar desse jeito, pra mim foi um baque, entendeu? Por isso que o direito, ele mexe comigo, nesse ponto, eu acho interessante olhar como pessoas que sim, cometeram crimes, cometeram coisas que vão prejudicar outras, talvez pro resto da vida, você pode ter perdido alguém, porque alguém assassinou, mas o Senhor nos ensina a perdoar e olhar como uma pessoa feita em imagem e semelhança de Deus. Já me cancelaram muito por ser cristã e falar isso, mas eu não tenho como olhar pra alguém, eu orei por ele nesse dia, por esse homem mesmo, foi o único no dia que eu orei por ele e assim, ele começou a chorar muito. Porque o perdão é um desejo pela salvação daquela pessoa. Exatamente. Não é você isentá-lo daquilo que ele fez, isentar até da justiça do homem, como você disse, dele ter que pagar aqui na terra por aquilo que ele fez, mas é o desejo sincero da salvação por aquela pessoa. Com certeza. Porque, até porque se a gente não desejar isso, até quem, quem está diante do mundo e não faz parte às vezes até da vida daquela pessoa, ela vai acabar respingando nela, numa sociedade que vai estar cada vez pior, ou mais violenta, ou mais decaída, ou mais promíscua, ou mais tudo. É verdade. Então, a gente desejar que todos sejam salvos, esse é o verdadeiro perdão. É o verdadeiro perdão. É o verdadeiro perdão. Essa é a minha perspectiva, assim, eu tenho uma ideia um pouco diferente nesse sentido, na faculdade, funciona dessa forma. Se você é contra o aborto, seja também contra a pena de morte, porque não adianta você querer, assim, preservar uma vida que é inocente, a vida do ventre, mas querer, assim, ser a favor de uma pessoa que, ok, cometeu crimes, fez coisas terríveis, mas ser a favor de que ela morra. Para mim, não faz sentido. Você tem que ser a favor de todas as vidas, porque foi Deus quem as concedeu, tendo feito a atrocidade que for. É difícil dizer isso, as pessoas falam, ah, queria ver se fosse com você, se tivesse matado seu pai, sua mãe, mas esse é o sentido do evangelho, foi uma pessoa inocente, que foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Você vai desejar que ela seja salva, você não vai deixá-la dentro da sua casa, é claro, assim, né? É diferente você se precaver e de você desejar a salvação daquela pessoa. Você não quer abraçar, ô, querido, vem cá. É, exatamente. Você vai vigiar também, continuar vigiando, mas continuar orando e desejando que ela seja salva. Qual o maior engano você acha, a maior ilusão que o diabo tem plantado na mentalidade das pessoas, que elas estão indo, assim, como quem vai pra uma festa achando que vão receber tudo daquilo que, né, que o diabo tá oferecendo e no fim, não é aqui, chega no final, é tudo ilusão. O que que eu acho? que é o maior engano nesse tempo agora que as pessoas estão mais iludidas e que você, olhando de fora, você percebe é o que? É a distração do mundo, é a internet, é o... a vontade de ter mais dinheiro, ter mais fama, ou o que? O dinheiro. O dinheiro, porque ele traz uma falsa sensação de paz, uma falsa sensação de que você pode tudo. De poder, né, também. É, de poder, exatamente. E, assim, fora o dinheiro, porque nem todos têm em abundância, né, digamos assim, a internet, com certeza, a internet, ela gera grandes danos. Eu sou influenciadora, você também, você sabe, você tá na internet, mas isso causa uma deficiência no nosso cérebro. Porque o que que acontece? Quando a gente vê aqueles vídeos ali de 15 segundos, vamos vendo no TikTok, no Reels, isso gera o que na gente? Uma satisfação, uma alegria, em pequenos vídeos. E isso ativa um neurotransmissor, que é a dopamina, que gera essa sensação de bem-estar, de alegria, e a gente quer mais, e mais, e mais, e mais. Até nós, cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode estar sendo um ídolo no seu coração, isso pode estar distraindo sua vida com Deus. Então, tarefas como ler a Bíblia, sentar a bunda na cadeira pra estudar, até pra faculdade, eu percebo, assim, como isso tem afetado a minha mente, pra se concentrar, porque, às vezes, parece que ler a palavra se tornou uma tarefa enfadonha, difícil, é difícil, porque o teu cérebro tá tão acostumado a tanta informação, tanta informação, que você não consegue parar. Você não acha que isso é estratégia do diabo também? É sim, com certeza, com certeza, a gente acha que ele vem, assim, ai, vermelho, daquele jeito gigante, assim, bravo, né, com chifres, pra nos assustar, o diabo, ele vem com meias verdades, ele vem com coisas bonitinhas, e aí começa a nos distrair, nos distrair, quando chega no final do dia, a gente não fez aquilo que nós deveríamos fazer e devotar ao Senhor, porque ficamos tempo demais no telefone, eu acho que o telefone é, sim, uma arma que o diabo também tem usado, tá? Não tô falando nem do que é propagado ali, o que também é preocupante, mas é o tempo que a gente gasta com isso, ao invés de gastar se preocupando com aquilo que é eterno, com aquilo que não perece, com aquilo que vai até a vida eterna, com o fruto do Espírito, entendeu? A gente gasta tempo demais pensando em comprar, vender, se casar, se dar em casamento, na glutonaria, a gente tá muito preocupado com esses prazeres terrenos, e acaba esquecendo que existe um prazer muito maior, que se encontra na pessoa de Cristo. As pessoas pintam Jesus Cristo como se fosse alguém pequeno, como se fosse alguém que não salva, que não restaura, que não transforma, e ele transforma, ele muda, você é um testemunho disso, Karina, eu também estou aqui pela graça dele, com a mente iluminada, mas só ele é capaz de tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar a soberania dele. Você se limita a um certo tempo de internet, porque como você também acaba tendo seus conteúdos, como que você faz? Você tira a parte do seu dia, agora é isso, depois eu vou desligar, ou como que você toma conta para você também não ser levada? Eu tenho uma certa dificuldade, eu vou ser sincera, eu aponto aqui que essa é uma artimanha de satanás, mas eu também sou muito manipulada, falo assim, até confesso que é um problema que eu tenho, às vezes eu acordo e a primeira coisa que se faz, o despertador tocou, tu vai fazer o que? Pegar o celular, você vai ali entrar, você vai ver o que comentaram no seu vídeo, etc, porque isso é a dopamina, ali a pessoa comentando, te vendo, etc. Mas uma coisa que a minha psicóloga ela recomenda é fazer a higiene do sono, então umas duas horas antes de dormir, já desliga tudo, tela, celular, coloca uma luz amarela, e vai falar com o Senhor, sabe? Eu gosto mais de falar durante a noite, porque durante a manhã é muito corrido, já tenho que ir para a faculdade, etc, mas sempre orando sem cessar, então assim, nunca deixar o Espírito Santo de lado, né? Bom dia, Jesus, sabe? Esteja comigo, me guie, me oriente, porque se a gente não pede também, querida, carne, toma conta. E às vezes a gente fala coisas precipitadamente, né? Age de uma forma que não agrada ao Senhor, mas assim, eu gosto de fazer essa higiene do sono. No mais, eu acho que eu não tenho conseguido me controlar da melhor forma, sabia? É o que eu tenho que melhorar. Eu vi você falando alguma coisa de controlar sobre o café, não foi? Você não falou recentemente, ou um tempo atrás que ia parar, depois voltou. Como está essa história do café? Como você enxerga o café na sua vida? Que tem gente que para de uma vez, tem gente que limita também. Ah, eu limitei. Hoje eu não tomo tanto quanto eu estava tomando antes. Porque você percebia que te tirava do teu estado natural? Ou por que que você viu no café algo nocivo? Ah, pois é, que interessante tu trazer isso, pois é. É que assim, eu amo café, gosto muito, porque me deixa mais agitada, eu consigo ficar mais alerta para fazer as minhas atividades, as minhas coisas, enfim. E aí, eu percebi que aquilo estava me dando gastrite, sabe? Eu estava ficando mal, assim, fisicamente, estava me dando resultados ruins para a minha saúde. E aí, eu ficava com a barriga doendo, 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 cheguei a vomitar também algumas vezes por causa do café. E aí, eu percebi, poxa, será que isso não está sendo um vício na minha vida? E é um vício muito romantizado, assim, como o celular. São coisas que a gente não acha que são nocivas, assim, são ruins para nós, mas que, na verdade, acabam dando prejuízo. E aí, também prejudicava o meu sono. Chegava a noite, eu não conseguia dormir porque estava alerta, eu tinha tomado muito café. Isso aconteceu quando me mudei para São Paulo, mas aqui as pessoas, elas gostam de coisas rápidas, sabe? Elas querem um lanche rápido, elas querem um croissant, elas querem um pão de queijo, eu quero um café. É tudo muito pronto, muito rápido, e acaba que a gente não come comida de verdade. Pelo menos foi assim quando comecei nessa vida de universitário e tal, então tudo muito rápido, bora o cafezinho, bora o cafezinho, porque o café, ele disfarça, ele engana a fome, entendeu? Aí parece que você está ali satisfeita quando na verdade não está. Então, assim, eu vi que aquilo estava prejudicando a minha mente, meu coração batendo, palpitando muito mais rápido. E por que que eu tinha esse desejo de estar acelerada toda hora? Por que que eu tinha essa necessidade, então, de, ah, para fazer prova, eu tenho que tomar café, para fazer isso, eu tenho que tomar café. Então, assim, eu diminuí. Eu poderia render mais, você acha? Que é porque você queria fazer mais coisa até do que você conseguiria fazer no tempo normal? Sim, exatamente, exatamente. E até mesmo nos meus jejuns, eu adicionava às vezes o café, o que é uma baita enganação, porque o café vai te tirar a fome, é lógico, né? Tem o açúcarzinho ali, eu gosto com açúcar. É que tem o jejum do meu filho, ele fala, mamãe, estou de jejum, só como doce hoje. Eu falei, que jejum é esse? Se o seu jejum era de café, você gostar de café ou jejum é só o café, tira o resto. Exato, não, mas eu parei por um tempo, fiquei, assim, quase um mês, mas eu voltei a tomar. Mas o café, eu tenho tentado tomar só pela manhã, e o Tiago, meu namorado, ele puxa também bastante. Quando ele percebe que, ah, estou ali pedindo mais um cafézinho, ele fala, Ju, pensa lá no futuro, hoje à noite, você não vai passar mal, né? E aí, eu fico meio chateada de primeira, mas depois eu acato o conselho. Mas é, são coisas assim que parecem sutis na nossa vida, sabe? Celular, o café, alguma coisa, até o relacionamento às vezes, né? Eu vejo tantos jovens cristãos que estão assim colocando o seu namoro como um ídolo na sua vida, se fecham só em si mesmos, não tem mais amigos, só saem eles dois, e aí? Não é uma espécie de idolatria? Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar alerta, sabe? Atentos e vigilantes como Jesus, ele nos manda ficar. Além disso, onde você vê mais a sua carnalidade, que é onde você tem que tomar mais cuidado, Espírito Santo, olha eu aqui de novo, pedindo para o Senhor estar aqui comigo nesse momento, me ajuda, o que precisa ainda ser mais lapidado, que você olhando de fora percebe? Ah, então, Karina, aí entra num ponto mais delicado, mas onde eu tenho percebido mais a minha carnalidade ultimamente, é quando trazem meu passado à tona de uma forma muito pesada, sabe? De coisas íntimas e etc, como trazem, e aí começam a xingar meu namorado no direct, falar coisas terríveis ou para mim mesmo, sabe? Coisas assim, que... Para ofender, para ofender, para ofender, assim, para ofender. Você percebe o mundo com uma maldade assim, excessiva, um desejo das pessoas de colocarem para fora a sua raiva, parece que as suas decepções em pessoas que às vezes não tem nada a ver com aquilo que elas estão passando, eu percebo isso um mundo revoltado completamente com suas próprias mazelas ali e jogando, vomitando em cima dos outros com prazer sórdido, assim, de ver aquela pessoa triste, ela está bem assim, mas olha, ela não merece. Mas é uma guerra espiritual, né? É, o diabo ele se levanta. Eu percebo coisas de vitória, as pessoas têm dificuldade de aplaudir, mas quando é algo ruim, é um tropeço, é uma dor que você está passando, parece que elas têm prazer em esprezinar a sua dor. Prazer. É, então, o que aconteceu? Esse ano... O sadismo, né? É, eles têm uma alegria, um prazer em tentar te colocar para baixo, mas o que eles não sabem é que Deus utiliza disso para o poder dele se aperfeiçoar na nossa fraqueza. No início desse ano, quando o Ti, ele me pediu em namoro, ele falou assim, Jô, você sabe que agora a gente namorando, o diabo não está nada satisfeito com isso, porque nós somos cristãos, nós amamos ao Senhor, nós vamos servir e fazer a obra dele juntos. E aí, dois dias depois, eu comecei a receber mensagens no meu direct falando que tinham vazado coisas íntimas minhas. E eu não tinha conversado sobre isso com o Tiago. Aí eu liguei para ele, assim, chorando muito, e eu falei, Ti, está acontecendo isso, isso e aquilo. Mandaram mensagem. Coisas que você tinha lá de trás, feito, lá de trás, mas é... Ninguém sabia e estava guardado. Estava. ficou sem vazar, digamos assim, por todo esse tempo em que eu estava fazendo conteúdo cristão. Eu preguei pelo Nordeste inteiro lá com o Guilherme Batista. Poxa, fiz várias coisas para o reino de Deus durante esse tempo e eu pensei que algo daquele jeito do meu antigo relacionamento nunca iria vazar porque nunca foi do meu consentimento, nunca foi algo que eu quis. Como muitas pessoas, elas supõem coisas sobre a minha vida que não são verdade, mas eu não preciso me justificar porque Deus Ele sabe. Deus sabe. De imagens íntimas? De imagens íntimas minhas quando eu era menor de idade. Eu tinha 15 anos. 15 anos de idade. Enfim, e aí eu liguei para o Tiago e falei, Ti, está acontecendo isso. Se você quiser terminar comigo, eu vou entender. Porque você vai ter que passar por isso, você vai ser ridicularizado. As pessoas, elas vão te diminuir por estar namorando comigo. Por isso que eu te falei que as pessoas me pintam como um monstro porque falam isso, né? Você não tem vergonha de namorar com uma menina assim. Como se fosse uma falsa cristã. Agora prega de santinha, mas olha aqui o que ela esconde. É isso que faz. Tipo isso. Exatamente, exatamente. Só que assim, quem procura esse conteúdo é criminoso. Quem procura isso é pedófilo, entende? Não é certo. Eu não estou aqui com uma forma de vítima querendo me vitimizar. Não. Eu sei o que eu fiz de errado no meu passado, mas isso não dá justificativa para as pessoas me punirem dessa forma. E isso, Karina, só pelo fato de que eu prego o evangelho. Pelo fato de que hoje eu prego uma vida de santidade e tudo para a glória do Senhor. E aí, nesse mesmo dia, expus para o Tiago essa situação que estava acontecendo comigo e ele disse assim, não, não vou terminar com você por causa disso. Porque eu te conheço por quem você é hoje e eu me apaixonei não pela Jordana que você era antes, eu me apaixonei por quem você é em Jesus. Então, assim, foi uma pessoa que esteve do meu lado, que me amou, mesmo apesar de tudo isso, sabe? E aí a gente começou a passar por coisas muito difíceis juntos. Tanto no ambiente da universidade, né? Fiquei sabendo que isso estava circulando e foi muito difícil, Karina, porque é um ambiente difícil. Por isso que você falou do levantar do diabo, né? Essa questão nada mais se trata do que pessoas que duvidam do poder soberano de Cristo de mudar e transformar uma vida. E assim, menina, se você está assistindo isso, se você está passando por uma situação em que você tem um namorado que te força a tirar fotos suas íntimas, sabe? De momentos que você não quer, não deixa, não confie, porque isso pode trazer prejuízo para a sua vida. Mas se isso aconteceu com você, hoje eu tenho uma palavra para te dar, você pode ser perdoada. Assim como eu fui. Deus pode escrever uma nova história para você e você não é o que as pessoas falam sobre você. Você não é as fotos íntimas que vazaram suas. Você não é nada disso. Você não está no seu passado. Você não é o que esses predadores, essas pessoas viciadas em pornografia falam sobre você. E você, que é um homem que tem problema com isso, você também pode se arrepender da maldade dos seus pecados. Você pode se arrepender se você foi uma dessas pessoas que fez isso comigo. Eu te perdoo. Eu te perdoo apesar do mal que você me fez, sabe? Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No início, eu questionava a Deus. eu falava, Senhor, por que que tu permitiu, Deus? Todo esse tempo eu estava vivendo com fidelidade a ti, pregando a tua palavra, sendo fiel a ti, o Senhor permitiu. Quando eu finalmente encontrei uma pessoa que me ama pelo que eu sou, o Senhor traz a luz. Só que sabe o que que é? Eu estava muito bem financeiramente. Estava muito bem com a fama nas redes sociais. E aí Deus, Ele pega uma coisa e Ele tira do meu controle para mostrar que, na verdade, nós não estamos no controle de nada. Nós não estamos no controle de nada. e o fato de Ele ter me tirado do controle dessa situação, eu não pude fazer muitas coisas, foi que me fez ficar aos pés da cruz. Sabe? Jesus, quando Ele foi para o Getsemane, Ele disse assim, Pai, eu peço que tira de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. A minha vontade era que eu não tivesse sido exposta assim. Mas Deus permitiu. E glória a Deus! Eu sou feliz, eu sou feliz porque eu vejo quantas pessoas falam comigo hoje, mulheres que falam assim, Jô, o seu testemunho é uma bênção. Eu não te vejo mais naquele passado, sua afeição é outra. Você deve ter escutado isso, sua afeição é outra, você é nova. E isso não me enfraqueceu. O levante do inimigo é uma guerra espiritual. E só aqueles que são espirituais conseguem discernir. Para mim foi muito vergonhoso e muito difícil quando eu tive que conversar. O pai do meu namorado é pastor. Pastor! E eu tendo que falar para ele que uma coisa horrível dessa estava acontecendo. E sabe o que ele falou? Está tudo bem. Já aconteceu com meninas da nossa igreja, está tudo bem. Deus, com o seu sangue preciosíssimo, Ele te perdoa. Você não é o que o ambiente universitário fala. Ou o tanto que eles já riram de você. Ou o tanto que eles te caçoaram por pregar a palavra de Deus. Você é o que Deus diz que você é. E eu sei, assim, quando eu olho para trás, eu vejo tudo o que eu já pratiquei. Eu vejo quanto o sangue de Jesus é precioso. Quanto o Espírito Santo Ele muda, Ele restaura uma pessoa. Então, hoje, eu venho aqui forte. Mais forte. Mais forte. porque em determinado momento eu não tinha força para falar. Mas hoje, pela força do Senhor, eu tenho coragem de falar que isso aconteceu e que o Senhor esteve comigo o tempo inteiro. Ele permitiu para que eu me quebrantasse, para que eu voltasse no estado de adoração, que antes, por achar que estava no controle de tudo, não estava atento. E para você dar esse testemunho, para você alertar outras jovens também, eu acho que é um momento muito importante da sociedade, dos jovens, principalmente no Brasil, onde a exposição do corpo ela é tão naturalizada, ela está tão normalizada, que meninas cada vez mais novas, no seu caso, foi algo íntimo que você... Não, no meu caso foi um crime, assim. Foi um crime, foi um crime cibernético. Mas eu quero alertar também as meninas que estão achando isso tão normal, que estão comercializando a sua imagem no puro WhatsApp, muitas menores de idade mesmo, sabe, em troca de dinheiro, trocando a sua pureza, trocando a imagem do seu corpo, alimentando esse vício maldito, sabe, das pessoas, de homens, de mulheres também, que a gente vê quantas mulheres também consomem pornografia hoje em dia, inclusive até pessoas de dentro da igreja. Então, isso é muito triste, porque tanto aquele que consome, quanto aquele que produz, aquele está perdido, os dois estão perdidos. Então, que a gente esteja aqui nesse momento, eu que já vendi minhas imagens em revista masculina, ela que teve um caso de crime, né, pornografia infantil, que é um tema tão importante e urgente, então que nós, como pessoas, como adultos, você como jovem, que você preste mais atenção no tipo de coisa que você está consumindo, que você está incentivando, então, porque não é porque você está do outro lado da tela que você não é culpado, você está ajudando outras pessoas a irem para o buraco, a se perderem, a destruírem famílias e está se destruindo. Olha, mas eu tenho vontade, eu não consigo, peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus para que mude os teus pensamentos, para que mude os teus atos. Isso é possível sim. Nós temos tantos casos de vícios, isso é um vício nojento, quantas pessoas que foram libertas desse vício, então que você não seja essa pessoa que se conforme e achar que isso é legal, que isso é normal, que isso é viável, porque não é. Coloque a mão na consciência, coloque a mão no coração e peça ajuda o quanto antes, antes que você sofra ainda mais com as consequências desses atos, consequências físicas, psicológicas, de todo tipo, espirituais e que vão chegar num certo momento que se você não tomar as rédeas da situação, não decidir buscar a Deus, você pode ter perdido toda a sua salvação, perdido uma vida, destruído a vida de outras pessoas. É sério, é grave, é necessário buscar ajuda em Deus, em Cristo e se necessário até profissional. É muito triste também você ver pessoas cristãs julgando, condenando por isso. Esses dias mesmo, o tio não gosta muito que eu fale, mas eu recebi uma mensagem de uma moça cristã e ela respondeu um story meu com o Thiago dizendo assim, ele continuou com você mesmo depois daquilo? Corajoso, hein? Olha, você perdeu muita credibilidade depois disso, Jordana. E aí, eu entrei no perfil dessa moça e ele estava ali cristã, casada. E você vê, sabe, é realmente... Usando da boca, usando da vida dela ao invés de te dar uma palavra de conforto para te colocar mais para baixo. Muitos cristãos, muitos homens também cristãos na teoria, porque assim, na verdade, tudo isso não se trata de nós. Se trata do quê? Você coloca em dúvida o poder soberano de Jesus de salvar uma vida e ele salva, ele transforma, ele muda pensamentos, ele muda hábitos, ele muda tudo, ele muda a lacívia, ele tira a lacívia, ele tira o pecado, ele limpa tudo. E aí, o que acontece quando essas pessoas comentam essas coisas é, eu estou duvidando da soberania do Senhor Jesus, eu estou duvidando que ele foi capaz de mudar a vida dessa menina, eu acho que não é verdade, sabe? Isso é incredulidade, era o que Jesus sempre apontava nos fariseus, fariseus hipócritas, incrédulos, não creem, não creem. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça aquele que tem olhos para verveja, e realmente a pornografia, ela destrói vidas. Quando eu via casos de meninas que tinham passado pelo que eu passei, Karina, elas tinham se matado, elas tinham tirado a sua vida. Nesse setembro amarelo, esse setembro amarelo que passou agora, foi uma farsa para mim, porque na verdade, as pessoas, elas propagam uma mensagem muito bonita de preservação da vida, mas na hora de pensar na vida da pessoa que está sendo exposta, não pensam. A gente vê quantos casos em escolas, em faculdades, eu tive um caso próximo na escola de filhos de amigos meus, da menina que se suicidou no banheiro da escola. Por quê? Porque propagaram imagens dela pelo WhatsApp da escola, ela se sentiu tão envergonhada que ela se trancou lá e se enforcou com a faixa da mochila dela. Então é muito, muito triste antes de você pensar em passar adiante uma imagem dessa, quando você receber uma mensagem dessa com esse tipo de imagem, delete, sabe? Não leve, não mostra, olha aqui, olha quem é. Não seja essa pessoa que vai propagar isso. Você pode estar levando alguém ao suicídio sim. Exatamente. Esses dias mesmo, teve uma influenciadora também que ela não aguentou o peso das críticas e ela tirou a vida, não foi a primeira, não vai ser a última, mas a diferença na nossa vida que nós temos é o Senhor Jesus. E Ele é a nossa força. Essa força, ela não provém de nós, né? As pessoas no meu Instagram, elas sabendo o que estava acontecendo, eu não tinha falado nada. E eles entravam lá nos stories e estavam louvando, adorando a Deus. Eles falavam, nossa, Jordana, como você consegue ter essa força? E é verdade que a força não é minha, ela provém do Senhor. E o que a gente tem que anunciar é que o reino dos céus está próximo, sabe? Essa geração, ela está perdida, mas você pode ser uma ovelha resgatada do Senhor, sabe? Existem pessoas que estão distantes do caminho do Senhor e eu creio que elas estão escutando esse podcast, às vezes por mera curiosidade, às vezes só para vir tacar pedras, mas eu venho te dizer, Jesus, Ele ama você, Ele levou os seus pecados naquela cruz e doeu, doeu até a morte. E você pode se arrepender, você pode mudar de vida e não é, sabe? Às vezes as pessoas, elas pensam que é uma mudança de vida como em histórias na televisão, uma pessoa que, ah, ela mudou de vida porque ganhou uma casa, ela ganhou um carro, ah, porque, exato, era obesa e conseguiu emagrecer. Não, essa história, ela não se trata de nós, Karina, ela se trata de alguém. A gente não aponta para nós mesmos, a gente aponta para aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, sabe? Então, se arrepende enquanto há tempo, porque, assim, a gente tem que pensar na volta de Cristo como algo, assim, eminente, já está aí, vai vir, e nós cremos nele, a nossa história não é sobre nós, é sobre ele. Então, assim, essa força vem do Senhor. Ele que nos sustentou até aqui, mesmo com a sua exposição também, eu imagino que deva ter sido difícil quando você se tornou cristã ter que lidar com isso também. Mas Deus, ele age nisso, você é um testemunho, Karina, é um testemunho, eu fico emocionada. Porque quando eu fui convertida, eu assistia também o outro podcast que você apresentava, é tão edificante, sabe? E a gente tem que ser forte para buscar a Deus todos os dias. Amém, amém. Porque é assim que a gente vai lutando as nossas batalhas, vai vencendo os nossos desafios, vai prosseguindo apesar das lutas, apesar da zombaria, apesar das comparações, apesar das pedras, daqueles que tentam nos culpar por aquilo que nós fomos. Então, é assim que a gente permanece em pé e é assim que você também que está nos ouvindo, pode permanecer em pé sim, mesmo diante de batalhas muito mais difíceis do que qualquer outra que você tenha vivenciado. Por mais difícil que pareça, ela vai se tornar mais leve quando você tem ao Senhor, quando você decide servir a Ele. Nós, como servas de Deus, a gente está aqui para testemunhar sim que a gente passa, passa por batalhas, passa por críticas, passa por lutas, passamos, porém o Senhor em nenhum tempo Ele larga a nossa mão, porque a gente está ali de joelhos pedindo para que Ele nos estenda a mão. Então, o nosso livre-arbítrio tem que ser usado para isso, ele tem que ser usado para aclamar ao Senhor em todo o tempo, para Ele derramar das Suas bênçãos em todo o tempo, para Ele fortalecer em todo o tempo, para Ele nos acalmar em momentos que a gente vai estar às vezes desesperada, sem saber como fazer, Ele vai te dar sabedoria para saber como lidar com aquela situação. Sem Ele, a gente se perde por tão pouco, a gente está passando, olha, por um chuvisco e achando que está na tempestade, sem o Senhor. Com Ele, a gente é capaz de passar e de prosseguir até que Ele volte ou até que a gente vá ao encontro dEle. O que você sonha ainda, Jordana, para a sua vida? Sonha em ser mãe? Sonha, sei lá, em comprar um, sei lá, quatro? Eu quero ter quatro filhos. Não, assim, claro, a gente fala isso antes de ter o primeiro, eu sempre falo. Mas eu sou uma que tive um, por mim, se eu tivesse começado hoje, já tido um monte. Eu amo, 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 amo ser mãe. Pois é, eu acho que é um chamado, pelo menos para o casal, acho que a gente tem que ter sem filhos, porque são como flechas nas mãos do Senhor. E a nossa casa é o primeiro campo missionário. Você sempre teve o desejo de ser mãe, desde pequena? Assim, quando eu não era cristã, eu até tinha, mas não era tanto quanto depois que me tornei. Porque depois, a gente começou a entender esse chamado. Inclusive, quando nós estávamos orando pelo nosso relacionamento, a gente leu muito sobre isso, né, que falava que era muito importante que o relacionamento do casal casado não se tratasse só dos dois, sabe, do momento de prazer dos dois, mas de você procriar, sabe, porque é mandamento de Deus ser de férteis e multiplicar-vos. A gente não pode ser egoísta a ponto de pensar, ai não, vou ficar aqui só no lazer, eu e meu esposo. Não, sabe, a gente tem que trazer vidas para o mundo, né, tantas vidas sendo assassinadas no ventre, porque que nós não fazemos diferente, né, então, com certeza, eu tenho muito desejo de ser mãe, e se for da vontade de Deus serei no futuro, sim, quero muito me casar com o Tiago, espero que assim, daqui a alguns anos eu assista isso. Vocês tem, né, assim, um plano, assim, ah, daqui quantos meses, tantos anos, não sei, vocês tem, vamos namorar tanto tempo daí a gente decide, vocês falam sobre isso ou não? Então, a nossa família, tanto a minha quanto a do Tiago, tem uma ideia de que é importante que pelo menos um de nós já esteja formado, né, essa questão de, tipo assim, você ter uma certa segurança. Segurança. Claro que nós cristãos não acreditamos muito nisso, né, nossa segurança está no Senhor. a gente tem oito meses de namoro e a gente não tem treça, sabe por quê? Porque o tempo, ele tem nos aproximado mais, feito a gente se conhecer melhor como pessoas, conhecer o que está no cérebro dele, tá? Não conhecer intimamente não, porque isso nem chega perto, graças a Deus, né? Eu acho que isso é muito bom, sabia? Todos os casais cristãos que eu conversei, que preservaram essa questão mais sexual mesmo, durante o período do namoro, disseram que no casamento foi uma bênção, porque não tinha tido esse contato antes. Então, é uma bênção do Senhor e realmente é a nossa instrução, né? Mas a gente não tem pressa para se casar. Claro, tem muita gente no meio evangélico que diz, ah, namoro cristão tem que acabar rápido, não sei o quê. Eu acho que é uma ideia um pouco precipitada, é importante você ter um tempo ali, pelo menos um ano, um ano e meio, para mais, eu acho, para você conhecer verdadeiramente a pessoa. Eu já trabalho, ganho meu dinheirinho junto para casar também, e junto meu dinheiro, mas eu sei que, assim, a gente não pode se prender nessas coisas, né? Estar nas mãos do Senhor. Mas em breve, se Deus quiser, né? A gente vai noivar e tal, mas se for da vontade de Deus. O Thiago já está mais avançado que eu na faculdade. Ah, falta quanto? Quanto tempo? Então, dois anos. Dois anos? O que que vocês evitam, justamente, para não dar vazão, assim, não estimular a carnalidade? Ah, evita ficar, sei lá, sozinho no escuro, evita, o que que você indica para a pessoa que está ouvindo, assim, olha, meninas, não vão em tal lugar, sozinho, ou não vai ficar muito grudado no frio, sei lá. É, não, tudo isso, tudo isso, minha querida, olha, eu gosto muito de um pastor que é o Iago Martins. O Iago Martins, ele foi muito importante na nossa decisão, quando a gente começou a namorar. Aquele outro podcast, poxa, eu gosto muito dele. O Iago, ele deu um super apoio com essa situação que aconteceu comigo na exposição, ele é uma benção. Quando eu comecei, antes de namorar o Tiago, eu falava para ele que eu queria muito fazer a corte, falava para ele assim, eu acho que para mim não vai rolar, entendeu? A gente ali, se amassando e tudo, não vai dar certo não, né? E o Tiago, ele já tinha uma outra perspectiva, porque eu não tinha tido essa questão, outras experiências, assim, exatamente como eu tinha tido. E aí a gente começou a assistir a série de vídeos do Iago, o do Fogo no Parquinho, sobre namoros cristãos. Aí ele começou a falar que muitas coisas que são normalizadas no namoro cristão, e uma delas que a gente não tem no nosso namoro, que é amasso, beijo de língua, essas coisas, é considerado normal, porque se tem o título de namorado. Ah, porque é meu namorado, então eu posso ali, e o Iago, ele fala bem assim, eu posso então chupar a língua dele, porque é meu namorado. E está errado, no nosso ponto de vista, né? E aí a gente começou a assistir juntos sobre isso, a gente tem esses limites sim. A gente não vai na casa um do outro, tanto o Tiago quanto eu, nós moramos sozinhos aqui em São Paulo, por causa dos estudos, sem a companhia de alguém junto, nós não ficamos, tá? E às vezes as pessoas falam, nossa, mas não pode nem ficar sozinho, porque está com uma vontade enorme. Não é isso. Tipo assim, a gente conseguiria, mas a gente evita por temor ao nosso senhor, sabe? Essa sociedade é tão louca, tão, sabe? Tem esse desejo incestante, então assim, a gente tem que fugir da aparência do mal. O problema é quando a gente acha que é forte demais, que aguenta demais a tentação. Eu vejo, Karina, que assim, as minhas amigas que têm um namoro cristão e que sofrem tentação, é porque elas fizeram tudo o que antecede a prática sexual, tá? Tudo. Mão onde não tem que colocar, beijo quente, que eu sou contra no namoro cristão, tá? Se essa era a dúvida de vocês... É beijinho? O beijinho pode. Sim, isso sim. A cara do ti. É porque assim, a garinha dele. É que eu não vejo maldade nisso, entendeu? E se é algo rápido, que você não fica ali realmente instigando esse desejo mais profundo, eu não vejo problema. Mas eu acho que um beijo íntimo, ele gera uma intimidade que não deveria se ter no namoro, entendeu? É mesmo apalpar as partes do seu parceiro, eu acho super errado. E aí, o que eu vejo é, quem fala, ai, nossa, não aguento mais, tenho que me casar, é porque faz essas coisas. Sim. É porque faz, entendeu? Não estou dizendo que sou o melhor ou o Tiago, somos pecadores terríveis. Mas vou tendo fogo no parquinho. Exato. É, tem o livro do Iago também, o Fogo no Parquinho, ele mandou pra mim, e aí lá, você pode ver, ele dá vários detalhes a respeito disso pros jovens cristãos, eu acho perfeito pra quem quer começar a namorar também. A pastora Sara Shiva também fala muito sobre santidade, ele tem o curso das princesas, que ensina justamente a fazer a corte, Mas teve muita gente que me desincentivou, sabia? Falaram que não ia ser necessário, que é uma forma de afeto, de demonstração de carinho, aí as pessoas, elas veem como, tipo, justificativas. Como algo demasiado, né? Olha, pra mim parece justificativa de uma pessoa ímpia, sinto muito, mas assim, ai, sentir atração é normal, estranho seria se eu não me sentisse atraída por você, então tudo bem, a gente fica, eu já falei muito isso, sabe, esse discurso, e é errado, é a potifera, é a esposa de potifar falando isso, misericórdia, foge irmão, foge irmã, foge, foge, e assim, é muito difícil porque infelizmente eu recebo muitas confissões no meu direct de meninas que caem em fornicação, caem, sabe, nesses pecados também da pornografia, e aí eu acho que assim, tudo tá ligado, com aquilo que você ouve, com as conversas que você entra, com aquilo que você vê na internet, tudo entra ali no seu subconsciente, e aí você vai levando pra vida real, eu desde a gente namorada com o Tiago já falava que eu tinha esse desejo de preservar esse lado nosso, e eu dou glória a Deus que o Senhor tem preservado, ai, que bom, passou as fotos, olha que vocês chegam juntos, aleluia, glória a Deus, qual é a mensagem mais urgente pra esse momento, se você tiver que deixar, agora uma última mensagem, qual você acha que é a mais importante pra todos que estão nos ouvindo? Tá bom, não existe pecador perdido demais que o Senhor Jesus não possa resgatar, não existe ninguém numa situação tão terrível que o sangue de Jesus não possa curar, você, a pessoa que procura, por exemplo, por esse material pornográfico, o Senhor Jesus, ele pode salvar a sua mente, os seus pensamentos, as suas práticas, que só ele sabe, só ele e você, você é mulher que viveu uma história semelhante a nossa, ou às vezes nem viveu isso, às vezes nasceu em lar cristão, mas sabe da mente pecaminosa, dos pensamentos pecaminosos que vêm na sua mente, não existe problema tão grande que o nosso Senhor Jesus, ele não possa curar, resgatar e mudar, o Senhor, ele é poderoso pra libertar, então a minha mensagem é essa, e pra você que não conhece o Senhor Jesus, sabe, busque uma igreja próxima da sua casa, não pense que a sua igreja é a sua casa, que você pode deixar isso, ah, eu faço minha oração, a minha igreja é a minha casa, não, você precisa de pessoas pra te aconselharem, pra que, assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro, um amigo afia o outro, não pense que você é bom o suficiente sozinho, esse é o mal da nossa geração, a gente precisa reconhecer a nossa dependência do Senhor, e quando nós dependemos dele, com certeza, a gente vai colher isso pra vida eterna, essa é a minha mensagem, eu acho, e eu tenho um versículo pra deixar pra vocês, Eclesiastes 12,1 diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando chegarem os maus dias, não venhas a dizer, não tenho prazer neles, é muito importante, assim, eu tinha essa ideia de que, ah, vou curtir, vou aproveitar, e depois eu vou pra igreja, no primeiro momento eu pensei isso, mas não, entregue-se agora, sabe, vale a pena viver pra Jesus Cristo, e essa é a mensagem que eu quero levar pra minha vida. Oh, que linda, amém, é você, mulher lindíssima, ai, agora, a última coisa que eu queria te perguntar, nas redes sociais, o que te dá mais prazer hoje em estar compartilhando a palavra de Deus? Ai, eu tenho muito prazer de compartilhar a palavra, porque, eu fui até pregar agora na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e uma moça, que é mãe solteira, ela veio falar comigo, a filhinha dela, pequenininha, ela assiste meus vídeos, e ela disse assim, olha, Jordana, eu voltei pra Jesus, tô apaixonada pelo Senhor, e assim, os seus vídeos foram muito importantes pra mim, justamente porque não tinham visto uma influenciadora com uma história assim, sabe, que fala, você pode ser perdoada, não importa o que você fez no seu passado, então assim, é muito prazeroso ver que isso está gerando frutos, e frutos pra glória de Deus, não é sobre nós, é sobre o que o Senhor pode fazer por meio das redes sociais, então eu amo propagar a palavra, é lindo porque chega também em muitos artistas seculares que me chamam até, que fala assim, olha, seu vídeo apareceu na minha folha do TikTok, se eu fosse na sua igreja, será que as pessoas iriam ficar me olhando, tal, pedindo sedentos, e o Senhor chama, é a hora, sabe, a gente clama por maranata, então assim, venha pro Senhor, Jesus é urgente, não é uma mensagem de tempos atrás, que as pessoas já estão cansadas de ouvir que Jesus vai voltar, Ele vai, Ele vem, e que isso possa causar um constrangimento no coração das pessoas, e eu dou glória a Deus que tem chegado nas pessoas certas, e é o Senhor quem faz o engajamento, tudo isso, olha, nunca paguei em nada, chega nas pessoas porque Ele quer, porque Ele tem uma mensagem, né, e é tudo pra glória dEle. Amém. Amém? Ai, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, pela oportunidade de te ouvir, de saber mais da sua história, eu te agradeço, conhecer mais profundamente, de ver como o Senhor tem atuado, e como o teu sim, a tua aceitação, a tua devoção, tem dado tantos frutos, e eu espero que dê muitos, muitos mais. Glória a Deus, aleluia, obrigada, querida, você é benção, você também é benção, nessa geração, pra essa sociedade, que Deus te use cada dia mais, pelo Mais Forte Podcast, viu, continue acompanhando, que eu tenho certeza, que ainda virão, muitos frutos desse podcast, em nome de Jesus. Amém. Amém? O que é ser forte e corajosa, pra você, Jordana? Olha, é estar lá preocupado, que nem Josué, pra entrar na terra prometida, mas ouvir o chamado do Senhor, que diz, ser forte e corajoso, não temas e não desanimes, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo. Então é isso, é você saber que você é pequenininho, como Davi, você está indo lutar contra um gigante, mas quem vai à sua frente, é o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, então assim, vai, enfrenta o desafio, a gente é forte e corajoso nele, porque ele vai à nossa frente. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, espero que vocês tenham amado, esse podcast, eu fiquei muito feliz, por tudo que eu ouvi, de tantos ensinamentos, sábios, de tanto exemplo, da bondade, do amor de Deus, do exemplo de uma jovem, tão linda, e que fez a melhor escolha, escolheu o melhor caminho, que você se sinta motivada, a escolher o caminho de Deus também, se você não é essa mulher, que está precisando do encaminhamento, que você indique para outras, que vão se fortalecer nessa palavra, se você é um homem, que foi tocado por essa mensagem também, e quer se modificar, modificar o seu interior, os teus hábitos, você mulher, que muitas vezes está se expondo, como eu já me expus, como ela, sem desejar, acabou tendo uma vida exposta, que você jamais, se esqueça de buscar ao Senhor, enquanto é tempo, enquanto se pode achar, para o teu bem, para o que você tem, uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida mais leve, com mais entusiasmo, a cada dia, e não tenha aquele emocional, abalado, porque o Senhor cura o nosso emocional, o Senhor trata as nossas feridas, então que você também, seja edificado em cada palavra, que foi dita aqui, e que você busque no Senhor, a tua força, o teu refúgio, a sua fortaleza, a sua torre segura, para quando o vento soprar, quando a tempestade chegar, você está firme, você está enraizado no Senhor, que você conheça também, o livro mais forte e corajosa, que está disponível, no site da Editora Vida, editoravida.com.br, aqui eu falo, sobre muitos obstáculos também, que eu passei, que eu passo, e como eu enfrento, cada um deles, meus medos, minhas ansiedades, tudo aquilo, que eu já passei também, a culpa do meu passado, tudo aquilo, que eu enfrento, no meu dia a dia, de acordo com a palavra de Deus, eu sou fortalecida, de acordo com os versículos, de acordo com os discípulos, de acordo com o exemplo, do próprio Jesus, tudo aquilo que eu aprendo, e que através disso tudo, eu enfrento, e sigo fortalecida, sigo prosperando, nos caminhos, que Ele me indica, que Ele me ensina, no meu propósito, é isso que eu desejo, para vocês também, conheçam também, o Carina Israel, caminhando pela Bíblia, conheça mais das escrituras, caminhe pela Terra Santa, junto com a gente, acompanhe aqui no canal, tá bom? Um grande beijo, e até o próximo, mais forte podcast, esperamos vocês! é isso aí, Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo. Olá, mamãe e papai! Procurando no YouTube mais canais com conteúdo cristão infantil? Já reparou que apesar de maravilhosos, são poucos os canais cristãos quando a gente compara com a infinidade de outros canais infantis no YouTube? Foi por causa dessa necessidade que nasceu o Shepelitos, um canal de canções infantis para cooperar com as famílias na formação do caráter de Jesus na vida das crianças. Para nós, será uma alegria servir a sua família com as nossas canções. Já temos diversos vídeos e estamos lançando uma canção nova cada mês. Então, nos vemos por lá! Ah, não se esquece de se inscrever em nosso canal e curtir todos os vídeos, combinado? Deus abençoe o celular e até breve!